Ele é a porta, a luz E as trevas vão fugir Trever com sua voz Trever com sua voz Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos serão de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Ele é O tempo está em Tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam lindo Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Gostaria de chamar agora O atleta Toco Infernal Anúncio oficial Nesta décima e última E mais interessante luta da noite Em Benso Aberto Primeira luta Benso Aberto do Brasil Primeiro Goiates Fight Night Traz pra você No corner azul Pesando 57 quilos Da equipe Sátil Maia Team Obrigado Sátil Maia E seu adversário No corner vermelho Pesando 130 quilos Equipe BWF Toco Infernal Vamos lá Mestre Vai Ricardo Mão pesada hein Ricardo Mão pesada hein Vai no queixo No queixo Vai Ricardo Vai Ricardo Vai Ricardo Vai Ricardo Vai tá comendo hein Ricardo Sai de aí hein Ricardo Vai Infernal Vai Infernal Ai Boa Nossa que calor Tá ficando mal Começou a maré boa ali Glória a Deus Ai eu vou lá que eu vou Vou adorajar Ay Lay me a body You got me a hizo When you're building in a half-pash I can make you next day You don't wanna break with the gold You wanna take your cones I can take you without a limit Away from home Where you're close I'm Rodney Nicholas In the middle of the club Doing a rodeo show The long-szed scene We're wet drinks In the nonsense claiming Gress off sex You need me Eazy-y-y-y Damian I can handle to the rubber Don't believe that I'm gonna . Shorty covers on the grain machine I live Música E atenção, atenção, quem entregará o troféu para o vencedor é Júlio Muralha. Atenção para o anúncio oficial do vencedor da décima luta peso aberto aqui no Goiotes Fight Night. Primeiro de muitos, com muito sucesso. Aos 24 segundos do primeiro round, por finalização, Mata Leão, com seus 57 quilos, Riga do Samuel Maia! Atenção para o anúncio oficial do vencedor.